Boa tarde, boa noite, mais uma vez aí Carlos mais de óleo aí ó Tô aqui no Auto Center aqui fazendo substituição aí do óleo, óleo da caixa do Polo aí, entendeu? Amigo aqui me atendeu aqui ó, tô também colocando Militec aí, botei 100ml de Militec, entendeu? Aqui no Auto Center aqui, agora ele tá fazendo substituição, já riu óleo velho, entendeu? Tá colocando óleo novo aí, só pra quem aí do grupo Polo aí, o carrinho por baixo aí tem que fazer uma limpeza, entendeu? Porque nunca foi lavado por baixo aí, o carrinho como que tá ó, muito sujo, mas por cima tá tudo novinho Volta agora botar uma rodinha bonita, mas aí pro grupo aí, entendeu? Pra vocês verem aí ó, meu canal aí ó, entendeu? Tá lá no vidro lá, vou focar lá ó Meus brinquedos, amo que faça aí ó, alguém quiser acertar lá o canal lá do meu YouTube lá, entendeu? Aí ó, meus brinquedos, amo que faça Já tô aqui no Auto Center, Auto Center Duque de Caxias aqui ó Aqui na Presidente Kennedy aqui, próximo ao Gramacho, tá? Fazendo a substituição aí do óleo, entendeu? Daqui a pouco eu volto aí, tá? Já com ele pronto aí pra mim sair Vou mostrar pra vocês aí, já foi feita a troca, entendeu? Do óleo aí, coloquei o Militec também Tá? Se vocês gostando aí do vídeo aí, dá uma curtida Se inscreve no meu canal aí, tá? Carlos mais de óleo aí Vou mostrar aí depois a foto do local onde aqui em Duque de Caxias foi feita a troca Tá? Foi feita a troca de óleo de caixa Valeu então gente, daqui a pouco eu volto com o término do vídeo Um abraço Pra completar o vídeo, tá? O meu serviço foi feito aqui no Auto Center Kennedy aí, meu telefone tá aí de contato, entendeu? Aí ó, rapaz, ele trabalha bem pra caramba, alta qualidade, rápido, prático e não é caro, valeu? Se vocês gostando aí do meu vídeo aí, ó Mais uma vez aí, Carlos mais de óleo aí Se inscreve no meu canal, tá? E não esqueça de dar uma clicadinha lá no sino Pra receber notificações, valeu? Um abraço aí, mais uma vez aí, ó Pra vocês aí, ó E não esqueça de dar uma clicadinha lá no sino